E aí tropa, beleza? Tudo bem com vocês? Quem fala com você é Leonardo, seja bem-vindo ao nosso canal Deixe o like, se inscreva no canal Galera, vou falar pra vocês as 4 principais criptomoedas relacionadas à inteligência artificial Beleza? Se você gostar do vídeo, deixe o like, inscreva no canal Isso vai ajudar muito se você deixar o like, certo? Porque fazer um vídeo aqui dá um trabalho Então galera, lembrando uma coisa interessante Antes de eu apresentar pra vocês essas 4 criptomoedas Preste atenção, não estou incentivando vocês a comprar Só estou falando que essas aqui, em minhas pesquisas, são as 4 principais criptomoedas Beleza? Não é em ordem, essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda Não, não é em ordem, certo? Aqui é a ordem de pesquisa que eu vi aqui Tá bom? Então, já deixa o like aqui e vamos lá Vamos lá, a primeira é essa daqui, certo? Lembrando que não está em ordem, certo? Não vou soletrar esse nome, mas a sigla é A-G-I-X Beleza? Não acho que nem vou arriscar Singularity Net Acho que é assim que se fala Permite que qualquer pessoa crie, compartilhe Monete de serviços da inteligência artificial De maneira simples, por meio de marketplace Que o usuário pode navegar e testar, comprar serviços Beleza? Utilizando o token Galera, esse aqui é o resumo básico Lembrando, cada criptomoeda, vou falar um resumo básico Certo? Um resumão mesmo Mas vamos lá Esse aqui é o preço dela R$ 34,00 Muito baixo, muito baixão Ela está rolando na rede da Ethereum Beleza? Mas tem outras redes aqui Tem a rede da Cardano também Está rolando na rede da Cardano Beleza? Pessoas que possuem ou circulantes Beleza? 61% dos tokens está circulante Nas últimas 24 horas Movimentação de 27.593 Aqui, últimas 24 horas Então galera, é isso aí que eu tenho que falar para vocês Beleza? Essa aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui Lembrando que não é recomendação de investimento Certo? Estou explicando aqui Quais são as principais Está listada na Binance Beleza? Você pode trocar por USDT, BUSD TROI E BTC Beleza? Está listada na Binance Uniswap E KuCoin Beleza? Maior movimentação na Binance Por SDT Onde fica mais fácil aqui Para quem quiser trocar Então galera, é isso aí para vocês Certo? Essa aqui foi a primeira criptomoeda Onde está listada na Já está na Kuimash Cap E o Rank Rank Ah, ela fica no Rank aqui em 93 Beleza? Aqui está as comunidades dela Deixa eu ver só isso aqui galera Eu sempre gosto de ver o Twitter De quantas pessoas aqui está Estando no Twitter Porque daí em diante Você já tem uma base de ideias De quantos holders Tem essa criptomoeda Ou quantos seguidores Tem essa criptomoeda É, o Twitter está inativo Dela O Twitter está inativo Dela Mas Deixa eu ver se tem outra coisa aqui É, o Twitter está inativo Dela Acho que ele levaram Um ban Mas é isso aí galera É É lembrando que essa Criptomoeda tem uma relevância Grande Porque está listada na Binance Então praticamente Não é scan, né Praticamente não é scan Nas últimas Bota aqui Nos últimos anos aqui Deu um picozinho Bem legal Vamos lá Próxima Criptomoeda Que é a segunda É a Fetice Galera A sigla é FET Beleza Vamos lá No ranking Na Coinbase Capital No ranking 126 Ela é autodominada Como laboratório De inteligência artificial Constituído Uma arte De aprendizado De máquina Decentralizada Aberta Sem permissão Com Uma economia Criptográfica Segundo o protocolo Qualquer pessoa Pode conectar E acessar Conjunto de dados Usando a inteligência artificial Autônoma Para executar tarefas Que aproveitam Da rede global De dados Mas vamos lá Eu gosto de ver o Twitter Deixa eu ver o Twitter Desse negocinho aqui Beleza É o preço original Aqui agora Atualmente Dia 27 dos 4 Às 14h36 da tarde Tá 33 centis Beleza Circulantes Aqui não mostra Total de circulantes Mas beleza Últimas 24 horas Essa aqui Deu uma maior adazinha Deu uma aumentazinha Transações aqui Últimas 24 horas 31 mil 814 Beleza Essa aqui Já tem o perfil Aqui o perfil Verificado No Twitter 144 mil Seguidores Isso aqui Dá pra gente saber Um pouquinho Vou estar logo Seguindo aqui Dá pra gente saber Um pouquinho Eu tenho aqui O total de rolders Certo O total de pessoas Que estão interessadas Na cripto Desce no mais um pouco Embaixo Eu quero ver aqui Quais são as listagens Deixa eu ver Listagem Binance Coinbase Cocon E Tá aqui Bainse Pode trocar Por SDT BUSD Troy Coinbase SDT Cocon SDT Beleza E É isso aí Certo Essas listagens Aqui Dessa criptomoeda Tá rodando Na rede Da Ethereum E Tem aqui A rede Também aqui BNB E da Commons Beleza Certique Ah eu gosto de vida Certique Acho que a outra Nem viu Lembrando galera Não indico Nenhuma Que você compre Certo Porque só tô avaliando Aqui as principais Que eu achei No mercado Certo Quem quiser investir Fica a sua livre Espontânea vontade Ó já tem Avaliação Aqui ó 95 Score Poxa Essa aqui Tá barril É a primeira Aqui ó Eu só tô analisando Juntamente com vocês Vão A primeira Aqui acho Que nem tem Cadê a parada Na ser chique Não tem não Essa aqui tem Beleza Então galera É isso aí Que eu tenho que mostrar Pra vocês As duas Vão encontrar Na Binds Certo E vamos Pra próxima Vamos lá A terceira É essa daqui Artificial Liquidez Intelligent Inteligente A sigla é A I Não A L I Certo A sigla é Essa aqui Classificação Na Com Mais Cap 277 Beleza Aqui O preço Original 200 Essa aqui Acho que É mais Barata Até agora É mais Barata Certo E O resumo Geral Vou falar Aqui agora Pra você Então Resumo Geral É o seguinte É a criptomoeda Que é alimentada Por a inteligência Artificial Que apostas E NFTs Ou NFTs Inteligentes A partir da criação Da arte Generativa Esses NFTs Inteligentes Podem se Movimentar Adquirir traços Específicos Que mudam Em determinadas Condições Até Reagir Muito legal Muito legal É um Os NFTs Que pode sim Certo Esse aqui é um Resumo geral Que pode se Alterar Esse aqui é bem legal Então galera É isso aí Certo É uma plataforma De NFTs Mercadozinho Legal Deixa eu ver Um pouquinho A gente vai Logo Onde está listado Está listado Aqui As X X Pronto Essas aqui As X Está listado Na Huobi Gatework Bitget Crypto Ponto Com A B Cax E essa aqui Que é a maior Movimentação É a Gemini Certo Gemini Então aqui Você pode comprar Aqui pro SDT Ou SD O SDT E só Só tem Essas moedas De troca Beleza Das X Então Movimentação Aqui É 1 milhão Eu acho Que eu errei Até isso aqui Nos últimos Aqui 31 milhões Aqui é 27 milhões Certo Eu errei Isso aqui Mas é 1 milhão Essa daqui É 1 milhão 995 Beleza E por aí vai Volume Aqui circulante 36% Aqui Circulantes Tá bom Muito menos Da metade A rede Está rodando Aqui na rede Póligo E na rede Da Etero Essa moeda Aqui Beleza E a comunidade Deles Aqui no Twitter Eu tô fazendo Um resumo De forma geral Não tem como Nem aprofundar Muito Certo Porque O vídeo Vai ficar grande Tem 49 mil Seguidores Aqui no Twitter Beleza Isso aqui Até vai Bem relevante Tá bom Voltando pra cá Últimos 3 meses Essa aqui Parece que é mais baratinha 2 cents Ó Tá dando uma caída Aqui Vou galera Na caída Beleza A gente não vai ver Muita coisa Não Mas Tá aí Outra Outra Inteligência Artificial Aqui Que vale sim Dá a pena Dar uma olhada Antes de você investir Lembre-se Faça sua própria Análise Para depois Para depois Falar assim Léo Eu vi Lá Suu vídeo Lá E Comprei Não Tenha calma Né Brother Faça sua própria Análise Beleza Próxima Cripto Ocel Potro A sigla É O C É A N Beleza Vamos lá Para o resumo Propõe que pessoas Empresas Mandizem seus dados Privados Certo É como se fosse Eles vão estar Verificando seus dados Na internet Os dados Você pode vender Para essa empresa Beleza Então aí Você vai negociar Seus dados E receber Criptos É como se fosse Aqueles As extensões Que eu passo Aqui para vocês Certo Que cada vez Que você usa Mais internet Mais Você recebe tokens Ou você recebe dinheiro Ou A última vez Que eu passei aqui Foi bitcoin Você usava internet E você recebia bitcoin Então é isso aí O volume da moeda Aqui ó É 39 Centos Ou 38 Centos Tá bom 28 centos Aqui Volume de circulação Circulantes Moedas circulantes 43% Vamos lá Volumes Nas últimas 24 horas Agora eu vou acertar 1.862.000 Beleza Agora eu acertei Deixa eu ver aqui Os últimos Mês aqui Deixa o gráfico Rodar aqui ó Mas eu vou vir logo Para cá abaixo Tá listado onde? Na Binance Cocon Certo Coinbase É Tibub Acho que é assim que se fala Na Binance Você pode comprar Por USDT BUSD E bitcoin Beleza Na Cocon Você pode comprar Por Trocar por Quer dizer Trocar por USDT Beleza Na Coinbase É USD Então galera É isso aí Aqui movimentação Aqui tem Tá tendo muita atividade Nela aqui Tá movimentando muito Ela tá muito Muita movimentar Tá não sei o que Beleza Aqui ó Classificação aqui Na Coinbase Cap Da 144 Certo Na posição dela Comunidades Twitter Bora ver no Twitter Aqui Eu sempre gosto do Twitter Aqui pra ver Qual o tamanho Da comunidade dela Porque isso aqui Vai ajudar pra caramba Ela se desenvolver Beleza Tem 140 Ou 169 Isso mesmo 179 mil seguidores Essa aqui Acho que Acho que Aqui tem mais Certo Se não me engano Então Tá aí Certo Mais uma Criptomoeda Promissora Certo As principais Criptomoedas Aqui Do Que eu mostrei Pra vocês Que pode sim Valorizar Ou não pode Certo Tem essa Alternativa Daqui até o final A gente vai saber Daqui até o final Do ano A gente vai saber Se ela valoriza Ou não vai Então guarda Esse vídeo Aí Será pra depois Eu falar Assim É Léo Você me avisou Mas é brincando Galera Certo Antes de você Comprar Qualquer Criptomoeda Não vai Na minha Certo Vai Na sua Teoria Ah Lembrando Que ela Tá rodando Rodando Na rede Da Ethereum E na Sora Beleza Antes de qualquer Compra Veja a possibilidade De análise E faz A própria análise Pra depois Você comprar Se você achar Promissora Aí sim Se você não achar Beleza Dá uma Só dá uma moral Pra nós Nos comentários Se você achou E também Deixa o like Tá bom Galera É isso aí Se você gostou Do vídeo Deixa o like Inscreva-se no canal Assiste nossos canais Aqui Nosso Nosso canal Aqui show de bola Onde traço informações Sobre o mercado De criptomoedas Ainda mais Como você ganhar dinheiro Nesse mercado Algumas Marcete Muito legal Aqui Beleza Tamo junto É só o começo E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu